Programa de hoje, mas para já, e porque aqui ninguém gosta de fazer as coisas à pressa, ficamos com a habitual revista de imprensa. Um grupo de investigadores quer criar um parque de infecções erótico perto de São Paulo, no Brasil. O Erótica Land teria, por exemplo, carrinhos de choque em formas de órgãos genitais, bares com bebidas afrodisíacas e uma montanha russa com os declíveis da Irina Suak. Cheque, aliás. Esta parte da Irina fui eu que inventei, como se percebeu, enfim. Bem, fica aqui a ideia, mas os cidadãos locais estão contra por temerem que o parque atraia turistas pervertidos. Há mesmo quem diga que para o Parque de Infecções Eróticos já lhe chega a Miss Bumbum. Ficamos então à espera de ver no que isto vai dar. Uma investigação conduzida por uma empresa de estudos de mercado, 78% dos inquiridos revelaram sentir-se atraídos por pessoas com os mesmos gostos de comida. 29% considera pouco atraente quando, num restaurante, o companheiro escolhe comida que não aprecia. E um em cada cinco dos inquiridos confessou já ter pedido um prato de que não gostava só para impressionar quem estava do outro lado da mesa. Pense nisto. Se estiver a pensar convidar alguém para um jantar romântico, não deve haver nada mais desastroso que, por exemplo, levar uma vegetariana a um rodízio de carnes. E agora, para algo completamente diferente e muito sério, foi realizado o primeiro transplante de pênis nos Estados Unidos. A operação foi feita a um cidadão de 64 anos que tinha ficado sem grande parte do seu pênis devido a um cancro. Segundo a imprensa, a cirurgia correu bem e traz uma nova esperança a todos os homens que, por uma razão ou por outra, tenham sofrido amputações deste género. Ora bem, se memorou-se em Portugal pela primeira vez o Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia, a 17 de Maio. Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Lisboa hasteou a bandeira do Arco-Íris. Mas, entretanto, e sem nenhuma explicação, a bandeira desapareceu dos passos do Conselho para voltar a aparecer no edifício da Câmara, no Campo Grande. O que terá acontecido? Estaria, ao contrário, como a bandeira de Portugal hasteada pelo nosso ex-presidente da República? É uma questão que fica no ar. Ora e por último, e por último, um estudo da Universidade de Toronto concluiu que trocar mimos depois do sexo, beijar, fazer festinhas, dizer palavras de amor, faz bem a relação. Cá está um estudo verdadeiramente essencial e revolucionário. Não fôssemos nós pensar que para fortalecer a relação, o que era bom era cortar as unhas ou dar banho ao cão depois do sexo.